A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É DE FAMÍLIA Eu pelo menos acho que é Onde é que ela está? Dory! Estás aqui! Cuidado! Foi raptada e levada seja lá para colocar em aquele É um hospital de peixes Eu sinto-me incrível Então Diz-me aí fixar a presente então Sou o Hank Eu tenho a encontrar a minha família Essa é difícil, miúda Então estás presa aqui Não estás a ajudar Bill Eu perdi a família Não nada bem A nossa amiga está lá perdida sozinha Ela tens de usar a localização Pobre bebê Deixa que eu apanho Mãe! Pai! Ela podia escolher dois e vir embora O que é? Estou a brincar Parece-me que estão a mandar-nos calar Por alguma razão Uma coisa com grande tentáculos e assustadora Isso é muito específico Mas uma coisa assim Sim Dos criadores de A Procura de Nemo Divertidamente Inside Out A minha família anda por aí Isso eu sei Sozinha não vou encontrá-los Aguenta Dory Hora do ser! Vem mais! Não quero que me toques Desculpa Não faz mal Toda a gente o faz Não tenhas vergonha Com amigos para os ajudar Eu confio na Becky Confias na Becky? A Becky está a comer um copo E palavras para seguir Basta nadar! Mãe! Pai! Quero dizer que queremos dizer adeus à Dory Eu juro Becky a conseguir Dory Tu vais encontrar os teus pais E assim chegas a casa Ficas bem? Que bom! À Procura de Dory Eles são leões marinhos São predadores naturais Podem atacar a qualquer momento Ah! Bem! Não se preocupem com Gelo! Sai daí Gelo! Anda! Fala! Sai! 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 Vocês não se preocupem com nada